Bem gente, o Acontece na cidade se depara hoje com uma imoralidade. Essa praça aqui tá toda esculhambada, viu? Já roubaram bancos. Veja a situação da praça. É uma praça do parque rodoviário que as pessoas não a utilizam porque não há condição. Essa praça começou a ficar desse jeito quando? Ela tá por mais de quatro anos desse jeito, no abandono, todo o tempo. Então o superintendente não teve uma ideia de como é que tá o sofrimento do povo aqui. Nunca veio aqui não. Nunca pisou aqui. Se esse superintendente da agora nunca veio aqui, ele não toma uma providência. Nós queremos, entendeu? Que ele tome providência pra ver a situação da nossa praça. A nossa praça tá abandonada. O que tá faltando aqui, na sua opinião, aqui na praça? Começaram a fazer uma reforma aqui, uma empeleiteirazinha. Então a empeleiteira abandonou. Então quebrou foram os outros bancos, entendeu? E tá faltando mais dez bancos. E tá aquela, essa buraqueira, não tem mais gramado, não tem nada aqui. Não tem mais nada e o povo não frequenta mais não, né? O povo não frequenta de jeito nenhum. A iluminação péssima, entendeu? Já o porte ali quebrou, não vieram consertar o porte de jeito nenhum. Já fui há três vezes já pra ajeitar o porte. Não ajeitaram. A quadra de esporte tá uma esculhambação. Agora me digam agora, o que que eles falam? Eles falam nada. Então agora eles não vêm aqui, não dão, eles não dão nada, resultado nenhum. O que é que vai fazer? Só solução nenhuma. Sobre essa praça aqui do Parque Rodalveário, nem a quadra do esporte do Parque Rodalveário. Agora essa praça, quando foi inaugurada, era uma beleza. Era uma beleza bonita mesmo. Aqui não tem nada, nada. Só o buraco. Entendeu? E de noite, marginal. Tá aí, de noite os bandidos tomam de conta. Isso aqui é a praça do Parque Rodalveário. Uma situação lamentável. E o que a gente mais fica triste, é porque nenhuma providência é tomada. Turma tá fazendo o vivo de mercador. E esse povo aqui merece um pouquinho de respeito. Fica aí o recabo da boa imagem do Piauí, mostrando essa passa ré esculhambada. Co-lambada.